Confesso que eu tenho saudades Essas brigas afastaram a gente um tempo eu sei Não é normal pra mim Você tão longe assim A distância é tão ruim Mas é melhor assim Até tentei te dar o meu melhor Mas você não me ouviu Disse que eu sou melhor só Como se eu fosse esquecer o seu perfume A saudade aumenta no meu peito É o que nos une Então vem bem, não demora Que já passou da hora Você é minha garota Eu só penso em você Esquece o mundo lá fora Saudade sufoca E sempre que não volta Não sei o que fazer Virar no bloqueio de tela O da maçã já tá vibrando com mensagens dela Quem vai ser a garupa da Tiger Giro de favela Tento manter a postura Saudade me aperta Eu jurei Evita distrações mas as nossas ações se combinam Eu sei que Tem falado de mim pras suas amigas Elas não negam Vai mentir Dizendo que esse orgulho não te cega Você me quer e eu te quero Então por que não se entrega? Sentiu falta de brindas call Meu pôr do sol Aproveita comigo Se ela tá de AJC Eu tô de Massac, a Mogang está bandido Decidiu ir embora agora Deixou alguns ergos feridos Mas o coração partiu Nós cura no meio do bailão e fest Semana que vem Será que cê vem? Na inocência ela manda mensagem Pedindo que compre um bom em Avistando ela na pista Desce igual a Anitta Então para com essa má Que eu sei que tu não é bandida Tu é bem parte da zona sul Com esse olho azul me faz viajar Eu que nem pensava em te ver de novo A brisa bateu, tive que ligar Olhando só as mensagens Tentando entender Minha mente presa a você E eu já não sei como te esquecer Então diz pra mim se tal que saudade quer me ver Era só mais um lance Sem maldade um VBT Foi embora eu falo mal A vista ela sensual Vejo essa mina dançando em louco Da saudade Não existe outro igual